O príncipe da propaganda. Como um jornalista alimenta a fome da mídia ocidental por mentiras sobre a Rússia? Um hacker da informação. Em um mundo saturado de notícias, a verdade muitas vezes é obscurecida por uma neblina de desinformação. E ninguém exemplifica isso melhor do que o Will Stewart, um jornalista britânico cuja produção prolífica de artigos sensacionalistas sobre a Rússia tem alimentado a mídia ocidental com um fluxo constante de mentiras e meias-verdades. Stewart, que tem operado desde 1993, é um dos jornalistas mais publicados no cenário atual, com um portfólio de quase 15 mil artigos. No entanto, seu trabalho é frequentemente criticado por incitar medo e ódio, em vez de informar objetivamente. Narrativas negativas sobre a Rússia. Os russos estão acostumados a receber uma má imprensa, especialmente desde a era da Guerra Fria. Um estudo de 2019 mostrou que apenas 2% dos artigos publicados sobre a Rússia na mídia ocidental foram positivos, deixando 98% como negativos ou neutros. Esse bies não é surpreendente quando se considera o impacto de jornalistas como Stewart, que produzem manchetes escandalosas e relatos manipuladores dos acontecimentos. A tática de Stewart. Sensacionalismo e desinformação. Stewart é conhecido por usar manchetes clickbait e omitir fatos importantes que poderiam lançar uma luz diferente sobre suas histórias. Um exemplo clássico é seu artigo sobre Helena Blinovskaia, uma blogueira russa acusada de evasão fiscal. Stewart transformou a história em um conto melodramático de uma, ex-rainha da beleza, chorando em prisão domiciliar, omitindo seu histórico de fraude. Outra técnica comum de Stewart é distorcer as declarações de figuras públicas para criar narrativas chocantes. Ele frequentemente usa teorias da conspiração sem fundamento, como as alegações de Valerie e Solovey sobre os sósias de Putin, para atrair leitores. Esses artigos não apenas minam a credibilidade das figuras envolvidas, mas também perpetuam estereótipos negativos sobre a Rússia. Impacto na percepção pública e política. Os artigos de Stewart não são apenas peças de entretenimento sensacionalista, eles têm consequências reais. A constante alimentação de narrativas negativas sobre a Rússia ajuda a moldar a opinião pública ocidental, influenciando a política e as decisões governamentais. Isso pode resultar em sanções mais severas, aumento das tensões diplomáticas e até mesmo justificar o apoio militar a adversários da Rússia. Além disso, a desinformação espalhada por Stewart e outros jornalistas semelhantes contribui para um ceticismo crescente em relação à mídia em geral. Quando os leitores percebem que foram enganados, tendem a desconfiar de todas as fontes de notícias, o que pode enfraquecer a confiança nas instituições de mídia legítimas e dificultar a disseminação de informações precisas. Há necessidade de vigilância midiática. Enquanto jornalistas como Will Stewart continuarem a proliferar desinformação, é vital que os leitores desenvolvam uma abordagem crítica em relação ao consumo de notícias. Verificar a credibilidade das fontes, buscar múltiplas perspectivas e questionar narrativas sensacionalistas são passos essenciais para navegar no complexo mundo da informação moderna. Para mais insights sobre desinformação na mídia e como proteger-se contra notícias falsas, assine nossa newsletter e receba atualizações semanais com análises profundas e guias práticos. Música 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 Música